Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fael e seja muito bem-vindo a este canal. Gente, hoje o vídeo vai ser um Eu Nunca Pesadão, quarta parte, se eu não me engano já é a quarta parte desse vídeo. Gente, vocês estão gostando bastante do Eu Nunca Pesadão porque vocês são curiosos, né? E querem realmente saber aí o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer. Então, deixa comigo que hoje eu vou responder todas as perguntas que aqui serão citadas. Gente, eu já peguei bastante perguntas, está aqui nesse celular. Eu visualizei bastante comentários seus e nesses comentários vocês fizeram as perguntas. Então, eu tirei as prints, obviamente, e eu vou estar respondendo o Eu Nunca com as perguntas de vocês hoje, tá bom? Então, bora para o vídeo sem enrolação. Antes, deixa o like aí, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já compartilha com geral. Para de palhaçada, compartilha aí e se inscreve, rapaz. Bora para o vídeo. Bom, galera, vamos começar então com a primeira pergunta. Pergunta foi, Eu Nunca tive um sonho romântico com alguém? Gente, eu não tenho não, nunca tive sonho romântico com ninguém não. Meu negócio não é muito sonhar não, meu negócio é mais agir, entendeu? Esse negócio de sonhar é comigo não, eu gosto mais de agir. Mas, tudo bem, né? Vamos para a próxima. Nunca me senti atraído pelo pai ou mãe de alguém? Gente, eu nunca senti atraído pelos pais de ninguém não. Meu Deus, sentir atraído pelos pais? Acho muita doideira isso. Nunca senti, para falar a verdade. Nunca, nunca. Ao contrário, eu sempre tive respeito pelos pais dos meus amigos. Só isso. Eu nunca enviei fotos para a pessoa errada. Meu Deus, cara! Já aconteceu isso, já. Mas, na época que aconteceu, não tinha esse negócio de... Esses outros aplicativos que você manda e fica salvo? Antigamente, não tinha isso. Então, tipo assim, você mandava e você conseguia pagar, né? Então, já aconteceu sim. E antes dessa atualização nova aí do aplicativo lá de mensagens, né? Que agora você pode apagar. Antigamente, não podia apagar. Então, eu já mandei também, gente. Olha, passei muita vergonha. Aí, eu falei com a pessoa assim... Ah, o seu lábio aqui está doido. Ele está enviando as coisas sozinho. E era tudo mentira. É lógico, né, gente? Eu tinha que tirar o meu da reta. Mas, assim... Foi uma foto que não deveria ter vazado, não. E eu pedi, por favor, não apaga, não faz nada. E eu acho que apagou. Porque até hoje, ninguém nunca falou nada. Então, deve ter sido apagada, né? Eu nunca fiquei com pessoas gêmeas. Gente, está difícil de você, hoje em dia, achar a pessoa que é, né? Uma só, tal, normal, blá, blá, blá. Não que gêmeas não seja normal, né? Bota de falar, né? A interpretação vai de vocês. Mas, assim, eu nunca fiquei, não, gente. Nunca. Aham, sim. Deve ser da hora, né? Apesar que não, né? Porque se as pessoas são gêmeas, então, tipo assim, vai dar B.O., né? Como é que você vai ficar com as duas? Não tem como, né? É complicado. Isso é complicado. Eu nunca fui em um clube para adultos. O que quer dizer aqui? Será que é em um local que todo mundo fica pelado? Deve ser isso, né? Gente, eu nunca fui, não. Aham, sim. Eu não sou muito desse aí de casa. Pra quem já conhece meu canal, já me conhece, já sabe aqui dos meus vídeos. Eu não sou muito desse negócio de sair, não, gente. Então, não. Nunca fui nesses clubes, não. O que que tem de interessante dele? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Nunca fui, não. Quem sabe? Eu não venho agradar. Nunca quis ficar com uma amiga. Não, gente. Nunca quis, não. Eu fico brincando, né? Tipo assim, eu brinco. Ai, ele quer te dar um beijo. Não sei o quê. Nossa, que boca gostosa. Não sei o quê. Ai, você é linda. Ah, papai, papai, esses negócios. Mas é tudo assim, na base da brincadeira. Nunca tive a vontade, não, de beijar uma amiga minha, não. Eu não. Eu nunca tive uma fotografia vazada na internet. Então, como eu disse anteriormente, ele vazou no aplicativo lá de mensagens. Mas, na internet, assim, pro Facebook, tal, né? Vazada, assim, não. Nunca tive, não, gente. Nunca vazou. E graças a Deus, que nunca vazou, né? Nem pode. Eu nunca vi meus pais em algum momento de intimidade. Horrores. Já vi, não foi uma, não. Já vi, foi duas, três. Ai, credo. É horrível. Você tem uma sensação ruim. Quebra todo o seu sonho. Tudo aquilo que você passa na mente, que você faz. Ai, que deve ser bom, deve ser isso aí que você olha. Não é que você olha, né? Você ouve. Eu ouvi. Você ouve seus pais e fala assim, xixi, que decepção humana. É esquisito. É estranho. Eu nunca sonhei com algum professor. Gente, eu nunca sonhei com professor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. O meu sonho era de matar, né? Eles. Porque, olha, o professor só fazia raiva, meu. Meu Deus. Ai, não gosto de professor, não, gente. Lamento você, professor, que tá vendo o meu vídeo. Mas, eu gosto da pessoa. Agora, dos professores. Da profissão dele. Ah, eles eram muito enjoados. E eu passava muita raiva com eles, tá? Eu nunca fiquei com alguém que eu nem sabia o nome. Gente, nunca acredita? Aham. Sei. Todas as pessoas que eu já fiquei, eu sabia o nome. Agora, deve ser doideira você ficar com alguém que não sabe. Ah, não sei que você vai numa festinha e tal, né? A pessoa chama você e tal. Você dá um beijo ali. Fica, goiá, papapá. Aí, né? Pode acontecer. Pode sim acontecer. Mas, eu nunca. Vamos ver aqui. Eu nunca usei o Tinder. Gente, eu nem sei o que é Tinder. Se for algum aplicativo de relacionamento, eu já usei o aplicativo. Mas, esse tal de Tinder, não. Que eu não sei realmente o que é Tinder. Depois eu vou até pesquisar. Se isso aqui é algo de relacionamento ou é algum aplicativo pra você ficar, pra você fazer, marcar encontro ou algo desse tipo, né? Eu nunca assisti um filme para maiores de idade. Upa! Já, gente? Não vou mentir, né? Já sim, mas é... Isso já passou. Já passou. Foi coisa de adolescente. Eu nunca marquei o encontro e não apareci sem avisar. Tipo assim, eu não apareci e não avisei. Deve ser isso, né? Bom, não, gente. Todos os encontros, quando eu marco, eu vou. Já aconteceu da pessoa que marcou não aparecer. E eu fico lá com cara de trouxa, né? Já aconteceu. Mas, da minha parte, não. Todas as vezes eu fui, tá bom? Nunca dormi enquanto estava ficando com alguém. Gente, como é que você dorme ficando com alguém? Eu não consigo entender isso não, cara. Não tem como você dormir. A não ser que o negócio esteja tão ruim ou a pessoa é tão lenta que está te dando sono, né? Aí você vai e acaba dormindo. Porque não tem lógica isso aqui, não. Eu nunca. Oxi. A última é... Eu nunca fiquei com alguém na universidade. Gente, eu não fiz aí na faculdade. Eu pretendo fazer, tá? Mas, assim... Tenho vontade. Deve ser da hora, cara. Deve ser bom o negócio. Ficar na universidade e tal. Aí a diretora, né? Fica só desolha a diretoria ali da universidade. Deve ser bom o negócio. Não sei. Ah, esquece. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse eu nunca de hoje. Foi eu nunca bem diferente. Fala a verdade. E você aprendeu um pouco mais sobre minha pessoa. Já está mais ou menos aí ciente que é esse faial. Não é verdade? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Deus quer. Lembrando você, ó. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É rápido, fácil e de graça. O melhor de tudo. Link na descrição do meu Instagram. Vai lá, me segue, gente. Eu tenho colocado muitas fotos legais. Eu tenho feito muitas stories bacanas. Muito conteúdo legal lá também. Então, bora pra lá, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. E... Fui! Tchau, tchau.